Olá, caras irmãs, caras irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento e que sua luz sempre ilumine os nossos caminhos. Hoje nós vamos falar sobre não esmoreças. Isso está no Apocalipse 2.10. Apocalipse diz o seguinte, não temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E no Evangelho de Emmanuel, que ele faz comentários às cartas universais e ao Apocalipse, ele faz também comentário a esta mensagem, e que ele colocou o título, não esmoreças. Vamos lê-la. Confia na divina providência que te deu a vida e nunca esmoreças. Ainda que os teus melhores propósitos apareçam frustrados, não te desencorages nas empresas de elevação. Perseverança é a base do êxito na realização de todas as boas obras. Ainda que as tuas mais belas esperanças se esfumem, ao toque de inesperados desenganos, não te abatas sobre o peso de inquietações desnecessárias. Recomeço de ação desmantelada é construção de segurança. Ainda que te acuse indebitadamente, com recordação de delitos dos quais não tiveste o mínimo conhecimento, não te afaste dos encargos que a existência te reservou. O tempo falará por ti no momento oportuno. Ainda que a tarefa em tuas mãos se mostre aparentemente perdida, não desesperes. Fracasso é lição para que se faça o melhor. Ainda mesmo que essa ou aquela enfermidade te ameace a estabilidade orgânica, não desanimes. O auxílio invisível da espiritualidade superior possui veículos inúmeros de socorro, a fim de trazer-vos reequilíbrio e renovação. Ainda mesmo quando as afeições mais queridas te deixam a sós, não te permitas entorpecer os braços ante o frio da solidão. O amparo da vida maior te guiará, no rumo de corações outros que te abençoe a presença e te garanto as energias para que não falhes nas realizações edificantes para as quais te diriges. Seja qual for a aprovação que te assinale o caminho, jamais esmoreças. Então, Emmanuel nos explica muito bem o que quer dizer essas palavras do Apocalipse 2. 2.10 E nós temos que confiar em Deus sempre. Temos que ter fé nesse nosso Criador, nesse nosso Pai bom e misericordioso. Ele não nos desampara nunca. Então, por que nós temos que esmorecer? Temos que abandonar a luta. Por que? Não podemos abandonar, já que ele está sempre presente em nossa vida, já que ele está sempre ao nosso lado, já que ele está sempre nos amparando. Então, não temos por que nos desesperar, nem por que esmorecer. A perseverança é a base para o êxito de todos os nossos empreendimentos. É claro que ao longo de nossa caminhada, alguns vão ser frustrados, alguns nós não vamos conseguir, mas nós temos que continuar, temos que perseverar e assim nós vamos alcançar a vitória. Uns a gente perde ao longo da caminhada, mas se nós perseverarmos, mais adiante nós vamos conseguir realizá-los. Esta é a nossa verdade. Esta é a verdade que o Pai nos ensinou. E que Jesus, nosso irmão maior, veio para reafirmar e colocar em nossos corações, em nossas vidas, em nossas mãos. Tem também nessa lição uma coisa muito importante e que sempre eu falei na minha vida toda, que nós podemos ser acusados de coisas que não fizemos, mas nós não devemos revidar e nem nos esforçar para dizer, não, não fiz brigar. Não, continuemos com nossas tarefas em paz, tranquilos, sem brigar, sem discussões, porque mais tarde, gente, a verdade aparecerá. Se ela não aparecer nessa encarnação, ela vai aparecer depois que desencarnarmos. Porque depois que desencarnarmos, a verdade aparece. Então, quando alguém fala alguma coisa que eu fiz, eu não me incomodo. Uma coisa errada não tem importância. De jeito nenhum. Ah, Eliana falou isso. Eliana fez aquilo. Coisas ruins. Não tem importância. De jeito nenhum. Não vou revidar, não vou falar, não vou reclamar. Por quê? Porque existe o amanhã. E no amanhã a verdade aparece. Se ela não aparecer aqui ainda nessa encarnação, depois que desencarnarmos, ela aparece. E nós somos espíritos eternos. E se somos eternos, por que brigar? Gente, discutir por bobagens, por besteirinhas, sendo que nós temos eternidade para que a verdade seja esclarecida, para que a verdade apareça. É isso, né? Se alguma tarefa, como nós já dissemos, fracassar, não tem nenhuma importância. Porque nós não somos ainda perfeitos. Nós estamos em aprendizado. Nós estamos caminhando. Se estamos em aprendizado, o que nós temos que fazer? Nos esforçarmos cada vez mais para fazermos melhor. E nós vamos dar conta da tarefa. Hoje, amanhã ou depois. Isso é que importa. Não desistirmos. Jamais. Perseverarmos. Sempre. Vamos falar um pouquinho de doença. Se a doença vier, também não podemos desanimar. Porque nós contamos sempre com o auxílio da espiritualidade maior e do maior de todos os médicos, que é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Então, se nós contamos com eles para nos trazer de volta a saúde, o reequilíbrio, a harmonia, por que desesperar? Nós agora estamos no meio dessa pandemia, desse Covid, não é? Em que está aí se alastrando, que está matando tanta gente. Matando, entre aspas. Fazendo com que retorne a pátria espiritual, voltando para casa. Temos que desesperar por isso? Claro que não. Deus sabe o que faz. Sabe o que é melhor para cada um, não é? E quantos têm contraído a doença e têm melhorado? Estão bem? Estão saudáveis? Estão aí de volta aos seus lares e aos seus familiares, não é? Por quê? Porque contam com o auxílio da espiritualidade maior. Contam com o auxílio do nosso irmão querido, Jesus. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos fé em Jesus. Se temos uma doença, seja qual ela for, vamos chamar por ele. Vamos clamar por ele e pedir a ajuda dele, porque ele vai nos ajudar. Ele vai nos amparar e vai nos curar. Quando afeições queridas, gente, se forem, como diz a lição, uns vão por vontade própria, nos deixam. Não quero mais seu convívio. Tudo bem. Outros vão porque desencarnam. Também tudo bem, porque estão voltando para casa, mas é a vontade de Deus. Vamos lembrar que nós temos outros irmãos que nos amam também, ou que chegarão para nos amar. E que nós não podemos nos fechar a esses amores que chegarão. Amores fraternos. Amores que virão nos trazer esperanças em dias melhores. Amores que chegarão para nos dar a mão, para nos auxiliar em nossas tarefas, que nos livrarão da solidão. Irmãos, filhos, pais, tios, primos. Amores, nós não sabemos que tipo de amores, mas sempre amores fraternos. Que seja eles, de que maneira forem. Sempre são nossos irmãos, filhos do mesmo pai. Não é? Companheiros. Mas irmãos. Que vão chegar e vão nos auxiliar. E vão nos abençoar com o seu carinho, com a sua bondade, com o seu amor. Isso é o que importa. Ninguém, ninguém fica sozinho. Jamais. Então, seja qual for a dor que nos assinalar a existência, o caminho, nós jamais podemos esmorecer. Jamais. Vamos confiar em Deus, trabalhando e servindo pelo bem de todos. Trabalhemos por nós, pelos nossos familiares mais chegados, e pelos nossos irmãos, filhos de Deus. Somos todos uma grande família. Então, vamos trabalhar por todos, vamos servir a Deus. Lembrando que Deus também confia em nós, também espera por nós. Da mesma maneira que nós esperamos por Ele, Ele também espera que nós estejamos prontos para auxiliá-lo, auxiliando ao nosso próximo. Porque Deus não precisa dar nossa ajuda para Ele. Precisa dar nossa ajuda em favor dos nossos irmãos de caminhada. Então, não esmoreçamos. Sejamos fortes. Sejamos firmes e sigamos todos de mãos dadas. Porque é isso que Deus espera de nós. Firmeza, fortaleza, amor, fraternidade, carinho uns com os outros. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, no rumo do crescimento espiritual. Tchau.